Na platina eu posso pegar todas as kills ou devo deixar alguma? Deve pegar todas, porque se foda-se o time. Como faz pra carregar com duas mulas? Uma no mídia, eu tô no top. Seja a terceira, que aí pelo menos você vai saber se comunicar com elas. Pô, o frito tá muito bom, mano. Baneiram o Chaco, acabou a pô. Mano, salve pro meu Chaco que deu o Prime. Salve pro teu Chaco, Gabriel Vinícius. Aquele famoso Chaco que atona todo game. E aí, rapaziada? Mastery do pai. Nocturne do Saci ou a Morgana do Carioca? Esse troféu do Banco do Brasil, WTF? Nosso parceiro oficial, exclamação bebê. Conheça já a plataforma Gamer. Venha já ser cliente, bebê. Ah, foi mal, rapaziada. Tá na hora de ver gameplay elevada. Vamos, dale. Olho por olho. Se bem que eu já tenho muitos. Quero fazer uma tatu, mas minha família é contra. Como faz daí? E aí, sabe o que você faz? Você ganha seu dinheiro? Você trabalha? E aí, você faz o que você quiser. Se quiser tatuar a sua testa, você tatua. Mas eu acho que se os seus pais são... Como é que eu posso dizer? Sua família é mais reservada e você é dependente deles. Pode ser que você tenha que esperar um pouquinho, queridão. Até por questão de respeito, né? Ah, Pimp, mas o gosto é meu, não é deles. Sim, eu compreendo. Mas é a vida, né, amigão? Pai e mãe tá aí pra isso. Depois que você aprender a caminhar com as suas pernas, você faz o que você quiser. Comprar Bitcoin. Faz o... Oda-se. Ou faz escondido e depois seu pai te quebra no soco. Olha só que maravilha. Se bem que hoje em dia não pode bater, né? Você vai ter uma boa e velha conversa, um chá de cadeira. Mano, quando eu for pai, o meu filho me respeite ao ponto de não fazer nada escondido de mim. Sei lá, tenta conversar com seus pais aí. É que, mano, uma coisa é você querer ser pro player, né? Pelo menos você tá tentando algo da sua vida. É um trabalho diferente. Outra coisa é fazer uma tatuagem, né? Que não vai mudar em porra nenhuma na sua vida. Apenas na estética, né? E pior ainda se for com o dinheiro dos seus pais, né? Que você quer fazer essa tatuagem aí, né? Opa! Uuuh! Smite a Diff Dá-lhe esse tio Opa Forget Corre, corre, dá pé Dá pé pro seu sup, porra Os caras jogaram maior bem, mano Tava socando a parede O bate dos caras jogou bem, mano Poderia ter jogado melhor? Poderia Mas os caras jogaram bem, mano Foi bem o que eu queria, mas tá bom Mó medinho Botar o pé no rio aqui E vem flechou, chat Anota aí Anota o time Anota o time Ah, vai tomar no cu, porra Eu tava fazendo um aronguejo, pai Caralhoa Aralto travado no lança Mano, sério Eu vou falar um bagulho pra vocês, mano É um desabafo, tá ligado? Como eu gosto de jogar LOL, velho Sério Que jogo foda Que comunidade incrível Porra, vai se fuder, mano Às vezes você tá num dia ruim O cara, tipo, desculpa Te dá uma dica pra melhorar a gameplay Cê é louco Vai tomar no cu É o melhor jogo de todos Confidado, família Late game, eu vou apertar aqui Igual maluco Qual way eu uso? Ah, eu... Mano, falar pra você, mano Eu já tomei muito way lixo Já tomei muito way bom Não vou falar que eu já tomei way do mercado Porque esses melhores ways São caros pra caralho Mas, mano, ultimamente Eu tô me contentando muito com o da Growth Você gasta 300 conto Você tem um way pra, mano Três meses, velho Tomando duas vezes por dia Foda-se Não sei se é farinha Se é proteína Mas eu tomo e dá certo E aí, titio Ué, rico e acha os bagulhos caros Mano, eu sabia que gastar É um investimento Sempre que você gasta bem Você tá fazendo um investimento Tá, eu não curto ficar tomando way caro Tá ligado? Não curto, velho Mesmo porque eu não vivo disso Minha vida não é isso Quando eu quero comer um Big Mac Eu como um Big Mac Quando eu quero comer um chocolatinho Eu como um chocolatinho Eu vou gastar no bagulho barato, mano Foda-se É o melhor? Não é, mas dá pro gasto Tá ótimo Pra que eu vou ficar rasgando o dinheiro, velho? Tô tendo resultado? Pra mim tá ótimo Tem gente que fica comprando skinzinha no joguinho Mano, eu compro skinzinha, tomo way barato E, porra, economizo mais dinheiro Pra não investir em Bitcoin Olha que maravilha Nossa, tem cara que gosta de dinheiro comprando PEC, né? Nossa, esses daí eu não vou nem falar nada, mano Mano, eu só vou dizer uma coisa, rapaziada A Twitch vai abaixar o preço do sub Quem fortalecer aí, ó Melhor investimento Deu uma gameplay elevada Sem tomar ad na cara Além de ajudar o biridismo, né? Quando o mundo estiver acabando Eles vão ter um planeta pra se refugiar, né? Porque o biridismo é isso Biridismo fechadão com elo mosquito Foda-se, vou até o infinito ir além Hoje eu tô pique de Buzz Lightyear Mano, onde será que esse cara foi? Ah, já deu um beijo Tá ligado? Sim Dá-lhe, papai 2050 que nos aguarde Mas vai colonizar a Marte Eu, os biridistas, ela é o mosquito E a galera que fica rico com Bitcoin O resto que falir e quebrar vai ficar pra trás Sinto muito Mas o que eu ia falar, mano? O que eu sei que eu ia falar? Mano, tipo Se a gente não tivesse opção, mano Até valia a pena esse MMA chinês Jogando NNA e tal Eu nunca joguei U Mas eu boto fé que a galera já deu uma enjoada e tal Mas, mano, New World vai ser a boa, mano Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Ai, eu morri Ai, eu tô vivo Parte é frio e quente Parte é agradável Tá, ali, D2 já Voltamos Tamo de volta Tá confiando demais no New World Cara, se o New World não for bom O Lost Ark vai ser Só que o Lost Ark Vai ser server SA, né, velho? É Lost Ark, é O Lost Ark vai ser pica Se for pra jogar num servidor NA É melhor jogar o Lost Ark, né? É, velho? Bem melhor do que jogar o Focke MBO chinês, né, velho?